O que manda na lagoa é o jacaré, quem manda no mundo é os homens, quem manda na selva é o jacaré, quem manda na lagoa é o jacaré, quem manda no mundo é os homens, mas quem manda nos homens é as mulheres, com vocês, em nome da prefeitura municipal de Buquira, 5, 4, 3, 2, 1, só quem é fã desse cara sabe, da emoção que eu estou sentindo aqui em cima, ele, recorde de público por onde passa, Edmilson Batista! Oi! Boa noite! Boa noite a todos vocês, é uma honra, é um prazer, mais que osgasmo. E está aqui pela primeira vez novamente, hein? Agradecer a Deus, agradecer a presença de vocês, agradecer pela paciência que vocês tiveram e ficar esperando. Obrigado prefeito, com o seu secretariado, Diana, Sabiá, quem sabe dança, quem não sabe! Agradecer a Deus, é uma honra, é um prazer, mais que os braços não tem que ter comprado. Chama o amor de Deus, pede ásima, quem sabe dança, quem sabe dança, quem sabe dança. emenganaz, quem sabe dança alativão, citá? Passei do mel, te apaixonar Perto daqui e meio, onde eu vejo o tempo parar Subindo um pé de abraço pra melhor enxergar Te apaixonar Ela me deixou as pernas viu Fiquei sem mãe, sem quem, sem filho Mucachorro, me chame o gló Vela chupir e zazeru um pouco A meni vou na roxie 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 Eu vou te ver E o ouvido de sol esteve abrindo o céu Ele é berra, ele é bacapé, sempre é só você Ela é apaixonada Pergunta que veio onde o meu filho não parou Seguindo pra amanhã ele está Ela é apaixonada Ela me deixou, ela é meu Fiquei sem manco, pai, sem filho O cachorro me chegou louco E eu acho que ele está chegando pouco Amanhã eu vou lá hoje 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 Eu vou te ver Alô, Adel O meu é dos tiros Alô, Jão Roleiro Cadê Jão Roleiro? Vereador Simba! Quem sabe dança e quem não sabe balança Alô, Jão Roleiro Alô, Jão Roleiro Ah, diabos da mulher outra Eu vou lá hoje Ela acabei de chegar Tá, o tema da bate, vindo seu No batidão Olha o minho cerveja Mulher da outra Até me chamando E o muquei avilha a... Tá, avisa a mulher outra Ela acabei de chegar Tá, o tema da bate, vindo seu No batidão Pode ser veja Mulher da outra É maluca Até me chamando E o muquei avilha a... Agora eu sou louquinha de açúcar, tô fechando a boca da menina que tá maluco Um whisky ou de pá, tô comemorando, bequinha de açúcar, acabou de chegar Esse sol tem a qualidade É, 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 é Avisa a mulherada que acabou de chegar Pelo camarão bleue no som do batidão Vamos vir sem beija, mulherada, tá maluca Tomem chamada de boca vi Avisa a mulherada que acabou de chegar Pelo camarão te ouvindo o som do batidão Óbvio que o cerveja mulherada tá maluca Quando a chamada de boteira eu sou Agora eu sou o que você é só Vou deixar na boca da mina que tá maluco Esquiou de pá, eu vou comemorar O que a minha cita acabou de chegar Agora eu sou o que você é só Vou deixar na boca da mina que tá maluco Esquiou de pá, eu vou comemorar O que a minha cita acabou de chegar E aí vem o prefeito, olha ali ó É nome do prefeito do Moral, vai embora É lojão do Heideira Jão do Fundo E aí vem o prefeito do Moral Você por onde é?